Calma, 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 o que é isso? O que é isso? Cortando caminho aqui, 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 não, não, que é isso? Que é isso, que é isso? Que é isso, que é isso? Que é isso, que é isso? Que é isso? Matei o Luigi! Bem-vindos, nerds de todos fãs de jogos! Ah, o espectador de aleatórios, nós temos o NGP aqui no Gulag! Que isso, NGP? Que isso, NGP? NGP fazendo o seu Gulag aqui, tentou explodir o helicóptero, acabou tomando uma estacionada na cabeça E agora, que isso, bicho? O café com o escorpião! E aí a gente vai acompanhá-lo no Gulag! Acabamos de vencer o Gulag contra o Luigi, que é horrível, horrível! Luigi, aposenta, cara! Luigi, meia-meia, tá em todas! É isso aí! NGP na sua tela, tem a casinha ali como sua arma do Gulag, mira na direita, mira na esquerda, o Gulag é horrível! O Gulag é horrível, já cegou o meliante, e aí errou a granadinha também, né? A biribinha, a pokebola não conecta, beleza, conseguiu ali, varado, né? Vocês viram a varada do NGP? Sai, gato! Eu vou começar a falar e essa gata vem! Vou começar, vai pagar pedágio! Vai pagar pedágio! NGP caindo de volta aqui no restaurante, estamos em promenade, NGP na sua tela, grande órgão! O que esperar do desempenho de NGP? É claramente o Ghost, né? Claramente a gente já estava na tela ali, já começou a fazer os seus gestos obscenos, fazendo a manivela, e aí a gente vê, né? A diferença, nós já tivemos dois quadros gravados para o canal, dois quadros bem diversos, é a mesma dinâmica, porém um é com um e sem gosto, né? A galera está aqui em polvorosa, a galera está com sangue no olho para participar do quadro de espectadores de aleatórios, porque todos gostariam de ver o grande órgão analisando as armas, a gameplay, a mecânica, tem um vagabundinho ali pela escada, já dá um belo spray, é a grosa! Gross, arma que foi mexida, sobe, NGP vai fazer aqui, o camperino da escada desce de novo para o quartinho, o vagabundinho deu linha na pipa, não quer tomar mais bala, e perdeu no meio da rua, passa, pega munição, já percebeu que não está mais em perigo, já não está mais sendo encaixotado, tem a estonete secundária, faz a sua rotação, por enquanto, ninguém por ali, o que você ia dizer do grande órgão? A possibilidade do jogador receber uma análise, receber ali uma narração na sua jogada, mesmo que seja pífia, né? Mesmo que sejam jogadas de Luigi, ela aumenta e aí a galera gosta, a galera que ia participar, a galera põe na fila junto e a gente vai, né? A gente bate no peito, comemora, olha só, chegando mais um caminhãozinho aí, um caminhão suspeito, ó, caminhão suspeito. Quando está rolando, espectador de aleatórios, é isso que acontece? Se você está jogando bem de boas, e chega um veículo do nada, sem vante, sem nada, e estaciona do lado do seu prédio. É um vagabundinho querendo participar, ó, o NGP por aqui, o caminhão já tem fumaça por ali, ele vem, passa por dentro, passa por fora, direita, esquerda, procura, não acha ninguém, pode ter se infiltrado na construção, pode estar do lado do veículo também. NGP na sua tela. Eu acho que acordei um pouco gripado, minha garganta estava... Está no nariz... Opa! Opa lá em nariz, está o nariz da Rose na sua frente, zero a H. Fernandes, que acabou te rasgando no aberto. E o requeijão preto. O requeijão preto do squad Durin já conseguiu mais um abate por aqui, e o H. Fernandes foi a caçada e conseguiu levar o NGP para o inferno. O requeijão preto com mais um abate, e o Medeiros conseguiu derrubá-lo, hein? Derrubá-lo com a arma de fregos por aqui, o requeijão preto acabou pagando com a vida. Quem está vivo ainda é o... Ah, Fernandes. Seriam essa dupla, aí sim, essa dupla aqui, ó, queridos espectadores. Os vencedores dessa queda, o... Ah, Fernandes e o requeijão preto. Estamos na tela de... Ah, Fernandes. E sabe que a sua Mach 10 não é tão poderosa quanto o grampeador que entrou na Season 4. Parecia que seriam ghosts, mas parece que não é também, né? Pegou o caminhão, está dando linha na pipa por ali, ralando o peito, picando a mula. Está deixando a área de combate. O caminhãozinho não significa que aquela dupla desistiu do combate. Marca o... Fernandes espera a subida do vagabundinho. Fica bem de tocaio no cantinho. Fernandes. Predador. Torrateiro. Curtivo. Olha só. Opressivo. Espera a hora certa. Abriu por ali. Olha a Carzinha. Errou o tiro. Se acertasse, seria maravilhoso. Errou. A concursiva não conecta. Seja bem-vindo, Barça, como sempre. Nossa, na cabecinha foi o Medeiros. Quem acabou sendo eliminado? Meu Deus do céu. Que tipo de track é esse? Ah, Fernandes. Que tipo de track é esse? Né? Nossa, que predict maravilhoso. O Marlon Allen BR acabou sendo rasgado do squad de Leira. Meu Deus do céu. Escutou, jogou a concursiva. Não tinha nada que o Marlon Allen pudesse fazer. O A Fernandes acertou o mais difícil, que era o track na cabeça do Medeiros. Na hora de finalizar, ele estava arrastando no chão. Não conseguiu. Aí, mais uma vez. Mais uma vez. Agora, concursionado. Vem a Sentex na parede. Não consegue se virar. Era o Black as Dragons. Black as Dragons com um abate em cima do Fernandes. Senhoras e senhores, mais um Ghost Feet daço. Black as Dragons junto com o Luigi. Eu não acredito no que estou vendo. Estes dois vagabundinhos se aliaram para participar do spec de aleatórios e foram lá buscar o Beliante. Você percebeu alguma coisa de diferente, Grande Órgão? Sim, perfeitamente. Só mataram porque estava concursado o rapazinho ali na escada, né? Se não, iam trocar. Iam perder dois contra um. Porque, claramente, são integrantes da quinta série. São os piores do universo. Fluid, especificamente, ganhou vários prêmios de o pior jogador de Warzone do mundo. Percebe-se que ainda está bastante com a... Com a precisão, não. Com a velocidade da sua mira, com a sua sensibilidade alta. Abaixou em 50% e ainda está alto. Sai, gato! Sai! E aí a gente vai vendo toda a gameplay de Luigi, né? Ele que vem com o Mark 10 e também o rifle de assalto. Esqueci de... Era o... Qual? O glorioso Ranset, né? Ranset, o projétil traçante, vem riscando o seu topete. Ranset, Ranset. Quem conhece a música, conhece. Quem não conhece, aí não conhece. Pronto, acabou. Luigi rotacionou por aqui. Provavelmente vão pegar a caçada. O gato já está de novo no meu colo, mas aí tudo bem. Se não estiver passando o rabo na frente da câmera, né, gato? Quem tiver de esconder esse rabo aqui debaixo do sovaco? Prendi no sovaco aqui, ó. Agora não tem problema. Luigi, o melhor dos jogadores! O melhor jogador de Warzone em ter zero kills na partida está aqui na sua tela. Tentou pegar ali munição de sniper, vai em direção à caçada, mas tem medo. O Blaka está junto com ele. Vamos passar aqui um pouquinho na tela do Blaka, que vem pegando o high ground. Tem sprayzinho de Ranset para cima do meliante. Meu Deus do céu, desenhou, né? Essa é a Ranset Monalisa. É aquela que faz a imagem em volta do jogador. A Ranset Monalisa na mão do Blaka's Dragons. É Blaka Uns, né? Vou chamar de Blaka carinhosamente, porque é mais difícil, né? A dificuldade está aí na pronúncia do nickname, já fiz o desenho em volta do meliante. O Luigi não encurtou, tá? O Luigi ficou na garagem, estão marcando por ali e falaram que no posto tem. Disseram que no posto tem. O Blaka se posiciona, esperam sair do gás ali o inimigo. Ainda não tem resposta. Na sua frente, atravessando a rua, passou um caminhão. Aparentemente, o Luigi pegou alguém, ó. Tem um kill! Aí sim, um abate na sua conta. O Luidão, o caminhão, vem para cima deles, atravessando a rua, indo em direção ao aberto e o Luigi vai começar a tomar para o gás. Por sorte, tem a sua máscara dourada, hein? Sua máscara dourada dura muito. Ela que vai segurar esse dano por bastante tempo. O caminhão passa de volta. O caminhão procura o corpo nu de Luigi. O caminhão vem mais uma vez, o Luigi quase virou pastel. Olha só, errou a sua centex. Bela granada, hein, Luigi? O sprayzinho para cima do caminhão não faz qualquer efeito. O caminhão se distancia, né? E estamos de novo aqui, né? Dois meliantesinhos, dois vagabundinhos com a skin da Rose. A Rose nerfada, a Rose que lavou sua roupa com alvejante. Mais um gato! Sai, gato! Meu Deus do céu! Passam por dentro duas... Como se não bastasse passar na frente? Ela passa o rabo na minha cara, entendeu? Aí, Luigi, na sua tela mais uma vez. Vagabundinho ali por cima do Galpães. Ele viu, escutou o barulho. Já tem calzinha do Blacas. Não viu ninguém. Por cima do hospital está o Blacas. Ele que tem já um posicionamento mais vantajoso é o Terreno Elevado, né? Para quem não sabe as vantagens do Terreno Elevado aí, no canal tem vários vídeos sobre Terreno Elevado. Estava pensando até em fazer outro. Mas a galera... Eu acho que Terreno Elevado já é uma noção já bem básica do jogo, né? Um fundamento quase do FPS. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe. O sprayzinho aí do Blacas. Finalmente! Abriu trocação. Vamos para a tela do Luigi, que esse spray a gente não pode perder. Passa o caminhão por ali e o Luigi é o rei do recuo, né? Mas não é que ele segura bem o recuo. É que ele só recua nas brigas. Ao invés de segurar o W, dedo do W gritaria, ele simplesmente foge, né? É um grande bunda de peru. Vem o vagabundinho por aí. Finaliza, Luigi! Finaliza, Luigi! Era o Pedroca! Tomou o ataque aéreo e foi mandado direto para o inferno. O ataque aéreo do Karateng. Teve a chance, Luigi. Virou a bundinha para você, Luigi. Finaliza, Luigi! Finaliza, Luigi! Mereceu, foi explodido, foi rasgado no aberto. Todos eles destruídos. E agora o Kivara está aqui na sua tela. Kivara tem, né? Que foi o que eliminou o esquadrão da quinta série aí. Que estava horrível, estava tenebroso, estava difícil de assistir. Um esquadrão de qualidade. Qualidade duvidosa. E aí, queridos mamíferos? 9 kills na conta do Kivara? Seria Kivara tem o vencedor dessa queda? Estamos na tela dele. Tem uma sensibilidade alta também. É praticamente o Luigi. É um grande jogador de Galo 12. Se junta com a skin da Rose, vira Galo Rose. Pega o seu jipinho e faz a rotação por aqui. É verdade. Se você notar o equipamento do meliante, nós temos a Galo 12 junto com a Krieg. A Krieg é muito eficiente após 35, 40 metros. É uma arma para longa distância. E a Galo 12 é 9 metros ou menos. Então, a arma é super eficiente a curta distância. Entre 9 metros e 35 metros tem um gap ali, né? Tem uma defasagem. E o que Kivara tem vai ter que suprir acertando melhor os tiros de Krieg. Utilizando melhores multiplicadores, acertando tiros na cabeça. Pois se não, qualquer arma que tiver no jogo aí vai ser mais eficiente do que a Krieg. E as primeiras 25 balas oferecem um padrão de espalhamento muito gostosinho. Praticamente reto para cima. Mas as outras 25, elas dão um desviinho, né? Eles vão para cima assim. Depois ela faz uma barriguinha e volta a subir. Kivara tem o rei do estádio. Vem por aqui. Não precisa pagar nem os tickets, né? Nem a entrada. Ele vem com seu apontador laser, né? Fica ali tentando apagar a luz do poste. Quem nunca apagou a luz do poste com laser? Que atire a primeira pedra. Tem o seu ataque de diversão. Olha por ali, procura. Ele que é o rei do estádio. Veio assistir o seu time do coração. E ficou depois da partida. Pede um tropeiro. Passa por ali. Se esconde debaixo do bandeirão. E por enquanto ninguém é aqui. Percebe-se, inclusive, o jogador com aquela síndrome dos dedinhos inquietos, né? Ele que aperta botões. Quem sabe? Que? Que? Que isso? Que absurdo! E virou um metagame agora. Mostrar o dedão aí do carretel. Ele que é nervoso aí. Aperta a tecla pra caramba. Vira pra um lado, vira pro outro. Dá e sai de câncer. Dá e sai de câncer. Vem, vem. Tem aquele hiperativo, né? Hiperatividade. Completamente. Não acha ninguém, né? Podia lutear um pouquinho mais. Podia rolar um vante, né? Tá ali do lado da pilha de estrume. Agora corre um pouquinho no aberto. Tem a vala por aqui. As gloriosas obras do estádio. É uma situação confortável aqui. O Kivara tem. Tem caixa por ali. Abre pela direita. Tem vagabundinho no bunker. Tá sentindo o cheiro. Kivara é o predador. Vai atrás. Ele com 12, né? Num ambiente fechado desse. Pode ser extremamente vantagoso. Já droga o seu C4. Mas passou pelo outro lado. Desce do carrinho. Agora sim tem troca. Agora sim tem tiro. Agora sim tem disputa. Estávamos esperando este momento para conferir todas as habilidades de Kivara. O glorioso Kivara tem na sua tela. Abre por aqui. Não viu ninguém na janelinha. Mas marca. Que boas marcações, né? Agora percebeu. Agora percebeu. Tinha visto a cuequinha ali na janela. Aquela vizinha que aparece na janela pelada. Opa, opa. Mais um estacionado por ali. Observando a porta do bunker. Já viu Kivara. Já viu Kivara. Manda o ataque de diversão. Abriu pra caramba. Aí clicou. Clicou bem. Foi. Pensei que ia pegar na paredinha. Não foi o caso. Abriu com laser. Foi tranquilo. Moveu, hein? Mudou de posicionamento. Marca o vagabundinho. Agora abriu. Abriu mirado. É sniper por ali. Está com medo de tomar um tiro. O Kivara. Mais uma vez que o Kivara tem. Escorrega a direita. Escorrega a esquerda. Vai fazendo o seu dibre por aqui dentro do bunker. Mostrando a sua habilidade. Ou falta dela. Ele que só tem uma Krig pra lutar contra aqueles vagabundinhos. Nove abates até o momento. Onze ainda restantes. E a gente acompanha o Kivara. Está por ali. Está por ali. Atrás do veículo. Está marcado. Arreda um pouquinho mais o veículo pra ter alça de mira. Que humilhantezinho. Olha só. Olha só. Já vem em duas. Nossa. Já vem em duas rodas. Tomou uma rasgada no aberto. Troca de veículo. Tem mais um por aqui. São três veículos. São três jeeps. Três wagons. Três belina. Pra safe final. Já vem mais uma belina vindo aí. A safe das quatro belina. E aí tem trocação. Mas o Kivara só fica escondidinho. Uma bela rajada ao longe. A Krig é boa justamente nesse cenário. Olha só como é que são retinhas as balas. A primeira metade do seu glorioso carregador. Ela é muito boa. Opa. Opa. O vagabundinho passou na rua. Tomou aquela rasgada no Caio 99. Já é derrubado. É o contrário, inclusive. Né? Exatamente. É uma... É um recuo que geralmente, né? Nas armas, como um padrão. O recuo, ele começa um pouco mais errático. Né? As três balas. Há exemplos da Galil. A Galil dá três balas e depois ela fica um pouco mais constante, né? As três primeiras balas, elas espalham um pouquinho mais. Já a Krig, ela não espalha nada os primeiros tios. Ela fica retinha e depois ela faz uma barriguinha. Curioso, né? As armas do Kodewa mudaram muito desde essa atualização aí. E inseriu mais velocidade de balas e também mais controle de recuo. Tem spray no aberto. Se esconde atrás do jacarandá. Toma aquela rasgada. Quase mandado pro chão. Era uma Rose. Tem seu companheiro por ali também. O sprayzinho de Krig. Vejam como não espalha. Não espalha. O recuo é gostoso. O espalhamento não existe. As balas vão conectando. Tem mais bala. E vai pra cabeça, hein, o Kevara. O Kevara acertou a cabeça do meliante. Já foi numa boa mira. É o que eu tava falando. Tem que compensar a defasagem de dano pela distância. Uma mira diferenciada. Rush pra cima do meliante. Procura. Mexe a tela. Aí sim. Identificou. Conseguiu ver. A habilidade do jogador é boa. Marcou por ali. Passa o carregador na Krig. Tem a granadinha. Não conecta. Não pega ninguém. Tá atrás da... Que isso? Que isso, Kevara? Atrás da árvore. Puxou o dedão. Brincou. Zulou o cara. Foi pra cima. Aí sim. Digaram os outros. Derrubado. Se fudeu. Se fudeu. Foi fazer. Brincadeirinha. Mamou. Mamou gostoso. Mamou ridículo. Aí sim. Vem o Badmander sendo punido ao vivasso no espectador de aleatórios. O Kevara finalmente recebe a vara que queria. E é do Leibarque que está aqui. Do regimento Y-Pana. Tem mais um. Tem vagabundi. No bunker. No bunker. No bunker. Aí sim. Segura o dedo na MG82. Derruba o primeiro. Era o perro capitalista. O Leibarque por ali. E recarrega o seu rifle. Ainda com 47 balas no pente. Sem a rasgadinha da Milano por aqui. Consegue derrubar o segundo meliante. Era o Good. 16 kills para o Leibarque. Recarrega a sua Milano. Recarrega também a sua MG82. Olha só o sprayzinho. Não precisava de recarga. 47 balas no pente. É mais do que a média que você tem. A Milano aqui. Sprayzinho. De dentro do gás. Já passa a máscara. Tem pela direita. Troca com ele, garoto. Troca com ele, garoto. Perdeu a trocação. O Lobo Trotskista acaba derrubando. O Y-Lopana Leibarque seria, queridos espectadores de aleatórios. O nosso bandite, juntamente com o Lobo Trotskista, os vencedores dessa queda seriam, na verdade, o parceiro do Good Will. O Good Will que foi derrubado é o bandite na sua tela. Está com um squad ali, MiBR, MiQBR. Está um pouquinho assim de ser MiBR. E a gente está com um bandite. São três esquadros restantes, cinco vivos ainda. Tem na casinha amarela. A gente sabe. Ele não. A gente sabe. Ele não. Talvez ele saiba. A gente também não sabe se ele sabe. Olha o sprayzinho. Para cima do vagabundinho que está se escondendo atrás da pedra. Camuflagem preta. Deu para ver nitidamente. Pega o gás. Já dá a cal do seu posicionamento, do seu esporte. Marca pela esquerda. Provavelmente o vagabundinho da casa amarela vai em direção às pedras. Sem bom couve. Está na área segura. Bandite. Se você não vencer, Bandite. Se bem que está um contra dois mesmo. Vamos falar que eu ziquei. Vamos falar que eu ziquei. Vamos falar que eu ziquei. Vai, Bandite. Eu acredito em você. É arma de prego. Está aqui o Bruce Willis na sua frente. Rasga ele. Rasga ele. Rasga ele. Não. Vitória. Eu não tenho nada a ver com isso, hein. Ficou um contra dois é difícil. Não é porque eu ziquei. Ficou um contra dois é difícil. Boquinho de gulag não. Boquinho não. Não. Narrador de cemitério não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O chat está me zoando aqui. Falando não. Não. O que é isso? Ih, boquinha de cester o quê, velho? Não. Gizicou o quê? Não, não. Não pode ser. Não. O cara ficou um contra dois. O que eu vou fazer? Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Live isso todos os dias em twitch.tv. Barra, jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Já vem me mamando, tá? Botei todo mundo pra mamar, tá ligado? É isso aí mesmo. Não tem muito o que fazer. Todo mundo vem me mamando. Tá ligado? E os frangos da porra. E os frangos da porra.